Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Mano Weber, eu vim tirar algumas dúvidas sobre a nossa bobinadeira Bob01 que é a nossa bobinadeira de entrada, né? A primeira dúvida que o pessoal tem perguntado é sobre o tamanho do motor que dá pra fazer nela Bom pessoal, olha só, eu deixei a nossa forma, essa é uma forma FR1 é a nossa forma pequena, né? do nosso kit de formas pra oficina eu deixei ela nas extremidades e vocês vêem que ela ficou bem longe uma da outra, tá vendo? Então dá pra fazer a motor um pouco maior, tá? Dá pra colocar aqui a forma 550, que daí pega motores até de 50 CV claro que não é uma bobinadeira pra motor grande, né? mas dá pra fazer tranquilo, trabalhando com jeitinho dá pra trabalhar tranquilo com o motor um pouco maior, tá? É uma bobinadeira ágil, né? apesar de ser um pra um, né? mas ela tem um curso pequeno aqui na alavanca então você consegue trabalhar um pouco mais rápido, né? Dá pra trabalhar tranquilo outra pergunta que o pessoal sempre faz é sobre o contador se esse contador é daquele baratinho, que estraga logo e tal não, esse é um contador um pouquinho mais caro, tá pessoal? é um contador de um pouco mais qualidade, né? é um contador de contato, porém a gente altera ele ele vem com esse bracinho aqui, ó aquele bracinho bem pequenininho, frágil, né? de alumínio, que estraga e tal e a gente substitui ele por um bracinho feito, né? um bracinho que a gente mesmo faz, ó que deixa ele um pouco mais robusto e vai funcionar mais tempo sem dar problema, né? então a nossa Bob 01 reforçadinha metalon, né? metalon forte, base forte essa base tem 4mm de espessura então a base forte é só parafusar bem parafusadinha que ela funciona bem essa é a nossa bobinadeira Bob 01 a bobinadeira de entrada do rebobinador quem tiver interesse, quiser saber mais e fazer uma consulta de preço e envio, frete e tal é só chamar no WhatsApp que está aí na tela que a gente conversa valeu pessoal, forte abraço, valeu, tchau!